A campanha de vacina antirrábica aqui no município de Rolim de Moura ainda não aconteceu. Está prevista para acontecer nos próximos meses, mas quem vai explicar para a gente como será e que dia será essa vacinação aqui no município de Rolim de Moura é o Neide Silva, que é coordenador aqui do centro de zoonoses. Neide, vacina antirrábica vai acontecendo aqui no município? Não aconteceu ainda? Sim, a nossa vacinação antirrábica acontecerá no dia 19, do 7 e vai até o dia 14 do 8. Essa vacinação será na zona rural? Sim, a vacinação será na zona rural, porque a zona urbana está programada ainda para o mês 9. Nós temos a participação dos funcionários aqui do CCZ, que dão o apoio, e também os ACS das linhas. Cada linha tem um ACS, tem linhas que tem dois ACS, que cobre uma parte, outro cobre outra, e ela acontecerá agora nesse período de segunda-feira próxima. Os pontos, na verdade, que serão feitas, essa vacinação também? Os pontos de vacina tem linha que é, um é casa próxima da outra, já é fazenda, né? Então, a gente faz a parada na beira da estrada, a gente marca ponto, quando é uma casa próxima a outra, a gente marca um ponto, faz vacinação. Isso é a demanda do ACS, é ele que marca para a gente. Agora, qual a importância, Neide, das pessoas estarem levando o seu gato, o seu cachorro para vacinar? Sim, é uma importância muito grande, porque a gente, a vacinação antirrábica, né? Todo mundo sabe que faz muito tempo que nós não temos casos de raiva no nosso município, né? E a gente pretende vacinar 80% da população canina, né? Sempre a gente conseguiu alcançar a meta, espero que esse ano também a gente consiga alcançar a meta nossa, né? E que nós fazemos uma campanha, não demos motivo para que a pessoa fale, ah, eu não levei porque foi longe, não consigo levar. O ACS sempre deu um jeitinho, não pode ir, a pessoa é idoso, vamos na casa. Ah, eu não consegui, não, deixa amarradinho, a gente vai na casa, vacina. Não posso levar no ponto, deixa na beira da estrada. A gente sempre teve esse apoio deles e sempre conseguimos vacinar bem.